Oi gente, hoje nós vamos fazer o iogurte grego probiótico da iogurteira Top Air. Você vai ver como é simples e fácil de fazer. Primeiro lugar, vamos ferver 2 litros de leite. Então, ferveu o leite, deixe ele quietinho descansando até esfriar a temperatura dos 46 graus. Está na hora de misturar o fermento Top Fit Probiótico. Pronto, agora vamos colocar na iogurteira. Super simples e prático. Olha como é simples e fácil. Olha aí que tranquilo. Só isso, gente, para fazer esse iogurte maravilhoso probiótico. 100% natural. Fica agora em cima da pilha por 6 horas. Gente, olha que delícia. Depois de 6 horas, que coisa mais linda. Olha a textura desse iogurte maravilhoso. Vamos fazer o famoso iogurte grego. Pego o dissorador, coloco na iogurteira e passo o iogurte para o dissorador. Gente, olha que maravilha. Então, coloquei no nosso dissorador. Já começou a dissorar. E vamos agora por mais umas 5 horas na geladeira. Estou pronto o nosso iogurte grego. Depois de 5 horas na geladeira. E olha o soro aqui. Até o soro você vai aproveitar. Em bonos, em vitaminas, em sucos. Eu quero mostrar para vocês a consistência deste maravilhoso iogurte grego. Olha, coisa mais linda. Olha aí, gente, que delícia. Já fiz uma sobremesa dos deuses com esse iogurte grego Tó Terme. Coloquei umas frutinhas, um melzinho em cima e está pronto. Nosso kit completo contém iogurteira, dissorador, termômetro, manual de receitas doces, salgadas, 5 envelopes do fermento top fit para fazer iogurte grego. Aproveite. Ligue para 0800 770 7900 ou acesse topterm.com.br Nós temos uma promoção de lançamento especial para você.